E eu vou responder algumas dúvidas de vocês aqui, que eu vi aqui no chat, tá? Deixa eu ver aqui uma dúvida que eu vi, que era bem interessante, meus amigos. A Samara Martins perguntou, anabolizante aumenta a ansiedade? Minha amiga Samara, eu tenho para dizer para você que depende muito do organismo, tá? Mas o contato que eu já tive com pessoas que utilizaram esse tipo de substância, eu diria que sim, com certeza, tá? Vai ter pessoas que usam anabolizante e dizem, não, no meu caso não aumentou, vai. Mas com certeza a grande maioria que faz uso desse tipo de substância tem a sua ansiedade aumentada, certo? Deixa eu ver aqui outras perguntas. Jonathan, não, Jonathan, isso mesmo. Irmão, energia acumulada gera sintomas de ansiedade? Meu amigo, sim, com certeza. Quando a pessoa tem aquela energia acumulada dentro de si, ela começa a ficar agitada. E quanto mais agitação ela tem, mais ansiedade, certo? Então, pode aumentar a ansiedade, sim. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Minha amiga Silvana, pelo menos eu não vejo relação entre a sinusite e a ansiedade. Mas quando você está ansiosa, pode ser que os sintomas da ansiedade façam com que você preste mais atenção na sua sinusite. E ao contrário também. Quando a sua sinusite está atacada, você também fica mais ansiosa. Então, são duas coisas separadas que podem estar interligadas. Quando você tem uma, você foca mais na outra. Tá? Deixa eu ver aqui. Edinalva, você é uma bênção, Joe Everton. Um abraço aqui para minha cliente, Maria Lúcia. Vou completar 60 dias que participo no método CDA. Graças a Deus, Joe Everton, estou muito bem. Costumo dizer que o Joe Everton está comido 24 horas. Muito obrigado aí, minha cliente, Maria Lúcia. Obrigado mesmo pelo comentário. Deixa eu ver aqui. Joe Everton, ansiedade pode levar à esquizofrenia? Não. Uma coisa não tem a ver com a outra. A pessoa pode sofrer com ansiedade e depois desenvolver a esquizofrenia. Não por conta da ansiedade. Mas assim, a esquizofrenia é algo que muitas vezes, na maioria das vezes, ela tem traços da genética. A pessoa que sofre com isso, tem alguém da família que já sofreu com isso. E ela demonstra sinais já na infância e adolescência. Certo? É muito difícil a pessoa ter o diagnóstico de esquizofrenia na fase adulta sem nunca ter tido nenhum tipo de sintoma anterior. Já tive cefaleia, dor na vista. Exatamente, minha amiga. Exatamente. Prontinho. Meus amigos, eu espero que você tenha gostado dessa live, de verdade. Como eu sempre termino uma live falando, se eu ajudei ao menos uma pessoa com esse conteúdo, eu saio daqui feliz e satisfeito. Que a minha missão é ajudar cada vez mais pessoas. A gente sabe que não é fácil. Você tem um dia corrido, você atende, tem atendimentos, tem o suporte, tem outras coisas. Tem os seus afazeres, mas a gente se dispõe a preparar o conteúdo e estar aqui à noite para ajudar cada vez mais pessoas. E se eu ajudei ao menos uma pessoa nessa live, eu já me sinto satisfeito. É claro que aquela pessoa que tiver interesse em participar do tratamento, a gente pode ajudar muito mais. Mas é impossível eu lidar com o problema de todas as pessoas que estão aqui no chat. É impossível. Mas lá no suporte, quem é meu cliente sabe que lá no suporte a gente conversa, a gente troca ideia, é individual. E por isso, é mais fácil de ajudar, de entender, de orientar. Então, quem tiver interesse, pode entrar em contato lá no WhatsApp agora, que eu vou responder vocês. Tanto por esse número, é só adicionar o número e chamar no WhatsApp, quanto por esse link. Clicar no link e ser direcionado ao WhatsApp, tá? Por hoje é isso. Um forte abraço do Joel Everton Rodrigo. Eu vou deixar aqui para vocês um vídeo rápido, para encerrar aqui. Forte abraço do Joel Everton Rodrigo. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Ao terminar essa live, compartilhe com as pessoas que você ama. Eu vejo vocês no próximo vídeo, na próxima Ancelive. Obrigado a todos pela presença, obrigado pela paciência. Espero que tenha ajudado. Deixar um vídeo rápido com vocês aqui. Até a próxima, meus amigos. O material é bom. Investir na qualidade de vida. O trabalho do Joel Everton é um trabalho muito legal. Bastante completo. Engraçado que eu faço coisas que eu não fazia antes. E graças ao tratamento eu consigo controlar as crises sem nenhum problema. Agradecer ao método CDA, pelas técnicas. E eu aprendi no método CDA técnicas de como controlar. Eu sinto uma mudança muito grande. Recomendo. Eu recomendo.